Em pouco mais de meia hora de discussão, o Senado Federal aprovou em segundo turno a emenda constitucional que prorroga desvinculação de receitas da União até 2015. Foram 55 votos a favor, 13 contras e uma abstenção para que a base aliada garantisse a vitória mais importante do Palácio do Planalto deste ano no Congresso. Vários programas e projetos não existiriam ou deixariam de existir em 2012 se nós não tivéssemos a desvinculação da receita da União. Olha, a princípio é uma boa ideia que os governantes estão aprovando, né? Mas em termos de prática, sai no papel, mas na prática isso não vai mudar muita coisa não. A DRU é um mecanismo que permite que o governo gaste livremente 20% de todos os recursos arrecadados pela União. Mesmo assim, essa quantia deverá constar no orçamento do próximo ano. O nosso orçamento hoje é totalmente engessado. Se não tivéssemos a DRU, mais de 90% do orçamento já estaria vinculado, era uma despesa obrigatória. Segundo o Ministério do Planejamento, no próximo ano este valor deverá chegar a 64 bilhões de reais. Dona Francisca sabe exatamente onde investir o dinheiro. Na educação e na saúde. Esses são os fatos que tem que ser mais resolvidos e mais rápido possível. O que o governo gastei? A CIDADE NO BRASIL